E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos mobile e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, pois é. Galera, hoje eu estou trazendo aqui para vocês o jogo Real Racing 3 a mais um episódio lindo, maravilhoso e gostoso. O link da playlist da Real Racing 3 aí nos comentários fixado, caso você queira acompanhar. Lembrando também, que sempre é bom estar dizendo isso, que além de eu ter esse canal aqui, o Joga com William Mobiles, eu tenho um outro canal de jogos, pois é, para vocês que não sabem, que se chama Joga com William. E lá eu estou trazendo uma série de Minecraft Survival Mods, com mods que eu mesmo criei, um modpack da hora de jogos de computador. E eu ensino também a quem quiser jogar com esses modpacks, eu ensino a baixar também lá, beleza? Se possível, dá uma conferida lá naquele meu canal, uma fortalecida. É o primeiro link aí na descrição desse vídeo. É só você clicar na descrição aí que vai estar o link, beleza? Eu também tenho um outro canal que se chama Eu Sou William, que é um canal de vlogs, um canal mais de mim mesmo. Se vocês quiserem, dá uma conferida lá também, que está na descrição de vídeo, beleza? Cleusa, maravilhosa! Hoje a gente vai dar continuidade aqui na coleção de estrada. E aí a gente também vai dar uma continuidade aqui no Amador e a gente vai correr aqui essas corridas aqui que faltam, né? Ah, William, por que você não corre batalha nas ruas? Batalha nas ruas, galera, não tem muito mais o que se fazer, a não ser essa corrida aqui, ó, que a gente tem que terminar em primeiro lugar que não terminamos. Essas outras corridas aqui, por exemplo, essa e essa daqui, a gente não tem um carro ainda, precisa do Nissan e etc, beleza? Então, é mais interessante a gente dar continuidade aqui na série de aniquilação e tudo mais. Aqui na série da aniquilação, aqui no quinto, no sexto, na verdade, temos duas corridas aqui, que é a de arrancada, que a gente já pode estar correndo aqui com a nossa Skyline e também velocidade máxima. Eu confesso a vocês que eu não sou muito fã dessas corridas de arrancada e velocidade máxima, mas, é... Enfim, né? Beleza. E foi, vamos lá, vamos ver se a gente vai conseguir se sair bem aqui. Perfeita, troca de marcha. Perfeita, troca de marcha de novo. Olha, aqui eu sou tontoreto, cara, do Veloz Furioso, só na perfeita. Uma coisa que eu recomendo é quando vocês forem jogar esse modo de jogo, o troca de marcha, tentem jogar nessa visão que eu estou, porque isso facilita mais a vocês enxergarem as coisas. Tanto na hora de trocar marcha, ó, atrasado dessa vez, agora foi perfeito. Perfeito também. Então, eu gosto de jogar nesse tipo de visão. Quando é troca de marcha, eu sempre recomendo jogar nessa, beleza? Que coisa maravilhosa. Lembrando que estou jogando aqui com o controle do Ipega, pra quem não sabe. Aê, vamos lá. Agora é valendo tudo atrasado, valendo tudo ou nada. Perfeito. Eu não sou muito fã dessas coisas de arrancada, mas tem gente que curte, tem gente que gosta. E aí a gente ganha, e é certo, ganhamos por um segundo, né? Mas ganhamos. Ganhamos aí, ganha pouco dinheiro e fama. Aqui a gente só fez mais pra ganhar o troféu e já inicia aí o nosso jogo maravilhoso, beleza? Só pra lembrar vocês também, que eu tô trazendo vídeos novos todos os dias. Além dos vídeos que eu trago aqui do We Are Racing 3, as edição BMW, contra-relógio, não sei o quê. A gente tá liberando altas coisas aí. Ganhamos 6 mil de dinheiro porque a gente liberou o novo nível desbloqueado. Nova série desbloqueada temporada 2020 GT, cara! A gente liberou... Olha que maravilha, eu vou comprar isso? Não, não vou comprar porque eu sou pobre. Não vou comprar nada. A gente liberou a temporada 2020 GT. Nossa, eu cliquei em alguma coisa. Tá, sem querer, galera, eu cliquei aqui em um anúncio pra assistir. E aí eu tive que assistir o anúncio e ganhei de ouro, né? Vamos aqui em automobilismo. Ele disse que eu liberei o GT, né? O GT 2020. Agora eu não entendi muito bem. Mas enfim, vamos dar continuidade aí no Amador, na série de aniquilação de 6 cilindradas, beleza? Aqui nós temos essa missão que é velocidade máxima. Eu também não curto muito, mas a gente tem que fazer essas missões e etc. A gente tem que chegar... Ah, eu não vi. Tá, eu vou botar aqui esse tipo de... Cara, eu confesso a vocês que pra mim... Eu prefiro mais esse tipo de visão. Essa visão aqui um pouco mais de fora. Mas se vocês... Qualquer coisa... Ah, William, eu prefiro mais a visão da câmera de dentro, que é a visão de cockpit. Joga de vez em quando com ela. Só é vocês me falarem aí nos comentários, tá, gente? A gente quer qualquer coisa, posso jogar com esse tipo de visão. A gente tem que bater 173 km por hora. Será que a gente vai conseguir? 177 km por hora a gente bateu. E aí, será que vai dar? Deu de boa. Primeiro lugar, tranquilo. E a gente ganha pouquíssimo dinheiro, cara. Chega o Fipo triste com essas missões. Mas o legal é que não gasta muito da durabilidade do carro, nem das coisas. Alcança nível de jogador nível 30. Nem sei o que é que libera no nível 30. Então, aí liberamos mais coisas. Liberamos mais corridas e aí a gente vai ganhando mais dinheirinho. Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é que eu tô juntando o máximo dinheiro que eu consigo. Corrida de eliminação. Aí já não dá, porque a gente precisa desse carro. Essas outras corridas aqui a gente já fez. Vamos ver essa aqui. Opa. Carrega, meu filho. Pronto. Aqui a gente já tem que correr com outro carro. Porque o nosso carro não dá. A gente vai correr com um Z4. Então, essa taça aqui de Indianapolis, a gente vai ter que correr com essa BMW. Porque o CD do Skyline já tá no máximo e não é o suficiente. Vamos lá. Correndo aqui. Indianapolis. Agora eu esqueci o que eu tava dizendo antes disso, velho. Mas enfim. Olha a torcida ali. A torcida ali, ó. Me vendo. Olha o carro como tá legal, cara. Parece que joguei um balde de tinta e pronto. Essa foi minha arte pra fazer nesse carro, galera. Nossa, essa pista aqui eu não curto muito. Eita, nós. Aí, vamos lá. Olha o Skyline ali. Esse tipo de pista eu não curto muito. Ai, meu Deus. Eu não sou muito bom ainda nesse tipo de pista, não. Pra falar a real pra vocês. Mas vamos lá. Vamos tentar dar o nosso melhor aqui. Com licença, amigo. Com licença. Com licença, galera. Tô passando. Vamos embora, cara. Cara, tá muito estranho essa pintura que eu fiz no carro. Mas tá da hora. Estranho, mas da hora. Eu não sei você. Com licença aí. Obrigado. Ó, vocês viram ali que eu tive que desacelerar. Senão... É... Senão o carro derrapa. Tipo aqui, ó. Aqui desacelera um pouco pro carro não derrapar, velho. Vamos lá. Estamos em segundo lugar. São quantas voltas? São três voltas. Então, pelos meus cálculos, a gente, em teoria... Se der tudo certo, o Jumenta aqui não fazer as coisas erradas. Em teoria, a gente vai conseguir ultrapassar esse cara aqui de boa. Em teoria, né? A gente nunca sabe na prática. Vamos lá. Ó, já vou ultrapassar ele. Tentar puxar pra... Olha, cara. Que ultrapassagem, meus amigos. Que ultrapassagem. Vocês viram? Eu vi que ele ia por dentro e eu fui por fora. Caraca, eu sou pro player, cara. No E-Racing 3. Gente, uma coisa muito importante que eu sempre peço a vocês, né? É... É que sempre apoiem aí o meu canal da maneira que vocês puderem. Como assim, William? Como é que eu posso apoiar o seu canal? Além de assistir o vídeo por... É... Além de assistir o vídeo tão... Nossa, derrapei ali. Errei um pouquinho. Vocês viram? Bom, galera. Uma coisa que eu sempre peço, que é muito importante, é vocês darem like e comentar. Dá like e comentem no vídeo. Qualquer vídeo que vocês assistirem. O meu canal é um canal pequeno, certo? Eu não preciso dizer isso. O próprio tamanho do meu canal diz isso e etc. E aí, o YouTube quase não recomenda os meus vídeos pra ninguém. Óbvio que pra mim é muito frustrante. É... Eu dar o meu melhor, gravar os meus vídeos, fazer tudo que eu posso. E o canal demorar muito, muito, muito pra crescer. Então, é claro que a gente tem que, de uma certa maneira, entender o algoritmo do YouTube. Entender a performance dele. Então, é importantíssimo demais vocês darem like, não apenas nesse vídeo, mas em qualquer vídeo que vocês assistirem e comentar qualquer coisa. Ah, William, eu não sei o que comentar. Comenta like, comenta você é um YouTube demais, comenta você é lindo, comenta banana. Comenta qualquer coisa, só pra o YouTube começar a entender, ver se entra na cabeça do YouTube, né? Que tem gente que tá gostando dos meus vídeos e precisa ser mostrada a mais pessoas, né? O YouTube quase não compartilha, velho. Eu fico muito chateado com isso. E eu sei que tem gente que tá gostando, graças a Deus. As poucas pessoas que estão chegando, estão assistindo e tudo mais, estão gostando, se inscrevendo, tá? Mas, é... Precisa de mais... Ih, cara, não acredito. Nosso carro precisa de mais revisão aqui. A gente não fez melhoria da última vez. Então, a gente não vai poder dar continuidade nesse lance aqui. Tudo bem, a gente vai correr no Pro. Vamos correr, então, no Pro, velho. No Pro ofissional. Porque nós é outro nível. Vamos fechar aqui? Vamos correr aqui, então, no Pro barra amador, nos motores V8 naturais, cara. Vamos correr aqui V8 naturais. Então, vamos cá? Vamos pra cá? Aqui, já tem uma taça aqui. Ah, não. A gente tem que comprar esse carro. Então, vamos pra próxima. Vamos pra próxima, já que não deu. Próxima. Eliminação. Tem uma corrida de eliminação. Dá pra gente correr? Não. 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 A gente precisa comprar o carro, galera. Então, não rola. Novo. Ah, eu achei que era carro emprestado, mas não rola. Os V8 naturais, a gente tem que comprar um carro, galera. Ih, fiquei triste. Fiquei triste que a gente tem que comprar um carro. Então, quer saber? Eu não sei se a gente deve comprar um carro agora. Ah, tem estilo de rua. Estilo de rua. Perfeito, gente. Então, vamos, pela primeira vez, jogar aqui em uma nova categoria. Estilo de rua, galera. Vamos lá. Vamos ver se vai dar estilo de rua. Vamos ver como é que funciona? Estilo de rua. Eliminação. Uh, a gente consegue correr com a nossa skyline. Sendo que dá pra correr, já que tá melhor. Ah, dá pra correr. Estilo de rua. Então, vamos lá, velho. Correr estilo de rua com a nossa skyline. Beleza. Vamos simbora, velho. Eu quero depois fazer uma turnagem, uma pintura diferente aqui, traseira, né? Eu só pintei a frente do carro, mas a gente não vê quando tá correndo. Quero fazer umas pinturas atrás. Olha esse carro que a gente passou do lado. Olha, velho. Esse carro lá à direita. Um número 95. Bonitão. Ok. Vamos lá. Essa corrida aqui, eu não sei se a gente já correu. Provavelmente sim, mas às vezes eu me esqueço. Cara, o skyline, o legal da skyline é que ele é um carro muito leve, velho. Muito levíssimo, mano. Ele é um dos carros mais, como é que eu posso dizer, mais fáceis de se controlar. Primeiro porque ele não é tão rápido assim. Segundo porque ele é leve demais, velho. Ele é uma pluma, esse carro aqui, comparado a outros carros. É claro que você fazer esses drifts assim, às vezes ajuda, tá? Não atrapalha. Até porque ele é um carro que... Esse é um dos melhores carros pra fazer drift, né? Na vida real e etc. Então, maravilhosa, tranquilo. Eu tenho que ter cuidado com essa curva aqui, ó. Que eu sempre, às vezes, me empolgo. E aí, eu acabo passando aqui, ó. Passando lindo, ó. Tá vendo? Agora eu tô aprendendo, tá vendo aí, galera? Então, é só ir devagar. Só ir devagar na manha. Aqui, ó. Frear de novo. Beleza. Tamo indo bem em primeiro lugar. Tranquilo. Estilo de rua. Correndo aqui com a nossa Skyline. O legal de ter turnado, né? O desempenho máximo desse carro. É que na hora que você vai fazer a revisão. Ele demora apenas oito minutos pra fazer a revisão. Então, é tranquilo. Se você quiser jogar muitas vezes com esse carro pra fazer várias missões. Mas, turnem esse carro o máximo que der. E aí, você... Pra fazer a revisão, só demora oito minutos. Cara, são quantas voltas? São três voltas? Ué, são quantas voltas? Ué, agora eu tô perdendo. Ih, passei direto. Passei, 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 passei. Bati. Nossa! Bati valendo, cara. Ah, não é de volta. É corrida de eliminação. No caso, os últimos que vai sendo eliminado. Ah, fazer drift aqui. Vamos fazer drift? Uh! Uh! Já ganhamos, já ganhamos. Tô zoando. Olha a minha porta. Olha a porta, galera. Olha como tá. A minha porta tá só o pó, velho. Só o pó. Ganhamos. Tranquilo de boa. É uma pena que eu bati no finalzinho, velho. Uma pena mesmo, mas ganhamos. Ganhamos aqui em primeiro lugar. A gente ganha pouco dinheiro, pouca fama também. Mas fazer o quê? A vida é esta. A vida é assim mesmo. Alcança o nível jogador 30 pra desbloquear o pacote de rodas esportivos. Ah, agora entendi. A cada nível que vai chegando, a gente vai liberando mais coisa pra tornar o carro. Bom, beleza. Autocross. Vamos aqui fazer a missão do autocross. Nosso carro ainda tá de boa, né? Estilo de rua, cara. Da hora. Interessante demais. Vamos lá. Uh! O autocross, se eu não engano, é aquela missão de metros? Não. É aquela missão de quê, meu pai? O autocross. Não sei. De ultrapassar os caras. Às vezes eu me confundo com que tipo de missão é. Aê! Vamos lá. Um minuto... É 41 segundos. Ah, então é corrida contra o tempo? Agora eu já nem sei. Será? Eu acho que é corrida contra o tempo, velho. Ok. É, eu acho que é contra o tempo. 41 segundos, ele tá dizendo ali, ó. Vamos ver, vamos ver. Já tô em 35, 37. Ah, deu de boa. Então, beleza. O autocross é contra o tempo. Eu não sei por que ele bota autocross. Poderia ser tempo ou contra tempo, né? Já que a gente tem que chegar em um certo tempo. E enfim, né? Gente, não esqueçam aí de comentar nos comentários. Obviamente, você vai comentar onde, né? Não esqueçam de comentar aí embaixo. O que é que vocês estão achando do jogo. Sempre que possível, eu vou estar lendo os comentários de vocês antes, tá? Sempre meio... Uma vez ou outra, eu vou estar lendo aí os comentários mais interessantes aí. Então, não se esqueçam de comentar, beleza? Que isso é uma coisa hiper, mega, ultra importante. Beleza, creusa, maravilheza. Ó, esses carros aqui, ó. Do lado esquerdo, tipo esse aqui, esse preto, ó. Me lembra muito o Need for Speed Underground 2, alguns carros, assim. Pra quem já julgou, obviamente, né? Opa. Vou tentar fazer essa missão sem bater. São... Ah, o ruim é que é só uma volta, velho. Então, vou ter que dar meu máximo aqui. Vai ficar logo em primeiro. Eita, nós, eita... Nossa, olha que ultrapassagem master, velho. Vocês viram? Limpo. Uma ultrapassagem limpa. Passei logo todo mundo. Tchau. Acabou, velho. Acabou. Não teve nem conversa. Não quis nem conversar, cara. Ah, tá. Só pra lembrar aí pra vocês que é sempre importantíssimo. Que, além de eu estar trazendo os vídeos do Real Racing 3, eu também trago vídeos de outros jogos também aqui no canal, tá? De outros jogos mobile. Normalmente, como é que tá funcionando os meus vídeos? Eu tô tentando trazer dois vídeos por dia. Aqui no meu canal, tá, gente? Às 12 horas eu tento trazer episódios novos do Real Racing 3. E à noite, mais ou menos às 6 horas da noite e tudo mais, eu tento trazer vídeos de outros jogos aí, mobile também, pra quem curte, beleza? Então, fica de olho aí. Ah, William, eu não gosto tanto do Real Racing 3. Mas fica de olho à noite, que sempre tem vídeos de outros jogos também. Tranquilo? Então, é importante eu sempre lembrar pra vocês. É claro que eu não vou conseguir, às vezes, trazer vídeos novos. Dois vídeos por dia, todo santo dia. Às vezes surge um problema, surge um compromisso ou outro. Um dos problemas que eu tive recentemente foi velocidade máxima. Vamos correr aqui, sei lá, caçador. Vamos correr aqui, caçador. Ó, é esse carro aqui da hora, né, gente? Esse carrinho aqui, modelo antigo. Mas, enfim. Vamos correr aqui com o nosso carro, caçador. Um dos problemas que eu tive recentemente foi com, ó, com minha Ring Light. Porque a entrada dela, que eu boto aqui no computador pra dar energia pra Ring Light, eu pisei e quase quebrei o negócio, cara. E aí tive que fazer umas gambiarras aqui. Ela tá funcionando aqui, né, pra dar luz e etc. Mas tá funcionando na gambiarra. Tive um problema, uma dor de cabeça pra fazer ela funcionar e pegar. Então, beleza. Essa aqui... Aí. Entendi. Tá, essa aqui. 303. Quinto lugar. Sei lá, não entendi muito. Nossa, essa pista aqui a gente já correu. Porque de verdade eu acho que a gente não correu essa. Nossa, essa pista é muito curta, cara. Muito curta em tamanho. Largura. Qualquer erro aqui significa se está banal, velho. Beleza. Quinto lugar. Ai, galera. Ai, que bosta. Ai, como eu falei, ó. Errei aqui. Errei. Perdi, 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 perdi. Tá, tá. Vou ficar no máximo em... Quarto, quinto. Perdi já. Perdi já essa corrida. Olha. Minha, meu Jesus. Nossa, essa corrida é muito da hora, velho. Essa pista, na verdade. Não estou acostumado com pista assim. Nossa, mano do céu. Vou refazer ela, velho. Não dá. Vou ter que refazer. Eu já sei que eu perdi. Já está em sétimo ali. Eu já sei que eu perdi, tá, gente? Mas, achei da hora essa pista, porque... Errei de novo. Da hora que o pneu, ele fica vermelho. Ele fica vermelho quando você tenta frear demais. Eu não sei se vocês viram. Aqui não mostra... É... Sei lá, o número de voltas ou alguma coisa assim. Estranho. Bom. Tá, eu já sei que eu errei demais aqui tudo. Já sei que eu estou horrível. Aí, vamos lá. Vamos continuar, que é bom que eu vou tentar me acostumar a essa pista. Eu vou tentar me acostumar a... A ela, né? Ó, terminamos a corrida. Ficamos em quinto. Como eu já previa que a gente iria ficar. Menos 131. 136. Caraca, que pista louca, mano. Como é o nome dessa pista? Cadê? Vai dizer no início? Ah, não disse circuito da Fórmula E. Tá, esse circuito é da Fórmula E, né? Fórmula E, pra vocês que não sabem, é a Fórmula 1. Sendo que, ao invés de os carros utilizarem combustível, é elétricos. Carros elétricos. Fórmula E de elétricos. Elétricos. Então, vamos lá, velho. Vamos dar o nosso máximo aqui. A gente já faz assim, ó. Aê. Vamos simbora. Vamos tentar. Eu comecei bem, mas depois desandei, cara. Comecei bem, mas desandei depois. Beleza. Vamos lá. Ó, aqui tem que ter bastante cuidado. Tranquilo. Cara, essa daqui vai ser difícil a gente conseguir ultrapassar os caras e conseguir uma boa... Uma boa pontuação de colocação. Mas vamos lá. Ficamos em quarto já. Ó, essa curva aqui é uma das mais perigosas, velho. Nossa, os caras já me ultrapassaram de novo. Ok. Ó, essa parte aqui, ó. Meu Jesus. Ah, não. Dá pra fazer tranquilo. Vamos lá. Ok. Vindo pra cá. Vindo pra cá. Nossa. Tá uma disputa, hein, galera. Entre o primeiro. Nossa. Que louco, galera. Essa pista aqui. É tipo um mônaco, mas não é mônaco. Ok. Vai ser outro corredor aqui. Ai, bati. Vai, vai, vai. Ah, mentira. Que eu me entalei na parede. Vou perder. Nossa. Segundo, primeiro, terceiro. Ah, velho. Que raiva. Entalei ali na parede bem de leve, mano. Que raiva, galera. Que raiva. Nossa. Se você bater na parede aqui, você entala. Um tale ali na parede. Por um momento, ele até apareceu, né? Pra eu dar ré e tal. Pô, a gente tá em primeiro. Só não sei se a gente vai conseguir ultrapassar esse cara. E aí? Quase que a gente ultrapassou. Ficamos como? Ficou em primeiro. Então, deu. Menos de nove metros, né? Porque a gente tem que ultrapassar aquele cara lá. Mas não deu. Bom, gente. Mas é isso. Correr na pista da Fórmula E não é fácil, cara. Fórmula E, a pista é louca. É difícil, viu, gente? Vou fazer a revisão aqui. E é isso. Bom, galera. Mas foi divertido demais. Curti demais essa pista da Fórmula E. Amei demais, velho. Eu amei. Na moral. Gostei demais dessa pista da Fórmula E. Circuito Fórmula E de Nova York. Sensacional. Sensacional demais. Bom, galera. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, que isso vai me ajudar demais. É claro, se for a sua primeira vez, se inscreve aí. Ativa o sininho para estar recebendo notificações dos meus próximos vídeos. Beleza, Creuza? Maravilhosa. Grande abraço. Um beijo na sua bunda de juízo na vida. E até o próximo vídeo. Um beijo na sua bunda de juízo na vida.